Música Aí eu comecei a fazer isso em meados de 2007 para 2008 De 2008 eu lembro que eu ganhei o Malavares do meu pai, enchi o saco dele para comprar o Malavares Eu sempre vi ele jogando e falei, ah eu quero pegar um desse para aprender Aí eu lembro que eu peguei, peguei uma semana treinando, duas semanas treinando E já tirava truque, truque atrás de truque, truque atrás de truque Ah isso aí tem que prestar para alguma coisa Aí eu procurei um amigo meu que já é palhaço há um tempo já E perguntei nele, falei, pô você não quer fazer uma oficina, não quer fechar uma oficina lá Porque eu estou querendo aprender Aí ele falou, estava pensando na ideia, mas depois de um tempo ele esqueceu O belo dia ele me encontrou na rua e falou, ó cara, o que aconteceu vai acontecendo Consegui um espaço, chama a galera Aí eu comecei a trabalhar, comecei a estudar Toda terça e quinta eu ia, de 5h30 às 7h Pegava a oficina de arte de rua Me ensinou a manhã toda, passar o chapéu Convocar a galera, saber armar o cenário na rua Chamar a atenção, fazer tudo certinho pra se dar bem no final Pra fazer um espetáculo bonito e ganhar também, que é necessário, né? Que não trabalhe de graça E foi isso, depois disso comecei a pegar por minha conta própria Fiz um tempo, fiz um ano e pouco com ele Depois comecei a pegar por minha conta própria Eu fui correndo atrás de festival, festival, convenção de malabares Festival de palhaço, procurar na internet Cirque de Soleil, meus DVDs, alguma coisa que, sei lá Meio que é coisa pra absorver, coisa pra usar no dia a dia Eu acho que não foi bem uma opção no meu modo de ver, não Tipo assim, eu sempre, tipo, acho que começou mais como interesse Aí o interesse virou necessidade E aí a necessidade começou a virar paixão Saca? De você correr atrás E ser a única fonte de renda que você tem Na época era o que eu tinha, a única fonte de renda Era trabalhar no malabares E às vezes assim, era mais por diversão Ia lá, pô, vou lá, vou fazer uma grana e vou sair à noite Vou fazer uma grana, vou comprar um malabar novo E aquilo começou a virar necessidade Vai pagando aluguel, vai pagando conta de luz, vai pagando conta de água Vai trazendo comida pra casa E acaba virando a sua profissão Pô, me ajudou, eu conheci muitos países só fazendo isso Viajando pra fora e tudo Nas minhas custas, assim, às vezes saia de casa com Sei lá, cem reais Duas semanas depois eu ligava pro meu pai e falava Sei lá, pai, tô no Mato Grosso, tô trabalhando aqui Não sei, daqui um mês eu volto Pô, pai, tô em Curitiba, tô em São Paulo, sabe? Eu acho que ela abriu muitas portas pra mim, assim Mais pra aprendizado de eu conhecer outras culturas, eu, saca? É mais um... mais isso Eu acho que o maior desafio mesmo Que no meu ver, assim, saca? É quando, sei lá, a pessoa me dá um sorriso ou fecha a cara Acho que isso quebra, saca? Você tá lá trabalhando, trabalhando, trabalhando Fazendo de tudo, sei lá Pra chamar a atenção daquela pessoa E a pessoa, sei lá, simplesmente ignora Ela para no semáforo e vira a cara Isso quebra a pessoa E eu acho que a maior recompensa que eu tenho É romper esse desafio mesmo de fazer a pessoa rir Pra fazer a pessoa, sei lá, meio que retribuir com o olhar Retribuir com o sorriso é aquilo que eu tô fazendo Nem que isso não me deu uma moeda Mas, sei lá, bateu palma, sorriu, gostou Pra mim já tá válido Acho que já ganhei um dinheiro Eu chamo a atenção do público Da mesma forma que eu também não chamo a atenção do público Mas acho que o meu diferencial é Primeiro eles vêm, depois eles pagam se quiser Sabe? Eu não sou, tipo, eu não passo o chameu antes de começar o meu espetáculo Eu entro, passo, o que eu tenho que fazer Se gostou, bateu palma, tá válido Se não quer pagar também, não pague Mas eu não vou deixar de fazer isso, só porque um ou dois não vão me pagar Porque a gente tem a contribuição legal, né? Sabe? Tem a contribuição de muita gente, assim Então, eu mesmo que eu não ligo Às vezes eu fico dois, três, quatro, seis Sinal que eu entro, assim, não ganho nada Mas eu sei que no sétimo eu vou ganhar pelos outros seis Eu já pensei desistir, já bater cabeça Já saí um pouco E, tipo, já fui trabalhar com emprego fixo E não tive tanta vontade, assim, acho que a pô me chamava mais A pô me chamava mais, assim Às vezes eu falava, até que, pô Eu prefiro ficar, às vezes, na cidade, assim A cidade, às vezes, me dá um conforto Se não tiver um carro, um sinal pra eu trabalhar Não tiver uma parede pra eu pintar Eu acho que eu não fico bem, assim A cidade já me trouxe um pouco de conforto Acho que ser artista é motivar a pessoa, tipo Motivar, fazer ela pensar diferente, sei lá Acho que abrir a imaginação da pessoa, tipo Primeiro, acho que a primeira coisa que o artista tem que fazer É abrir a imaginação da pessoa Trazer aquele sentimento de criança pra ela de novo Porque, tipo, tirar um pouco a pessoa de realidade, um pouco, assim, saca Parar de pensar no trabalho, nos problemas que tem em casa Abrir a imaginação pra outra coisa, sabe Porque abre, assim Acho que a pessoa, ela tem que ter um momento pra imaginar também Pensar diferente Eu acho que a arte proporciona isso, né Uma maneira nova de uma pessoa pensar Você muda o pensamento dela Muda o jeito dela, sei lá, dela ver as coisas Às vezes eu vejo muito, assim, do cara chegar no semáforo Emburrado, com a cara feia E às vezes eu contato ele com o olhar Dou um sorriso, brinco pouco Aquilo abre a pessoa Às vezes é aquilo que a pessoa precisa Mas não tem coragem de falar Eu acho que isso que o artista tem que fazer Acho que ele tem que tocar a pessoa Onde que ninguém toca, assim Tem tanta gente que não tem a oportunidade de ver um espetáculo Não tem o dinheiro pra pagar um espetáculo Passa na rua e te vê Saca? É um espetáculo Pô, nem nada, nem nada O cara, pô, fez uma parada que eu nunca vi antes Eu gostei daquilo, pô, ele jogou bem Pô, a pintura que ele fez na parede Saca, o cara não tem dinheiro pra entrar na galeria Saca, a gente tá aqui, ó A pintura tá aqui Aprecia a hora que você quiser O cara pode chegar aqui e ficar meia hora olhando a pintura Ninguém tá pagando nada Saca? Eu sei que eu não posso vender esse quadro, assim Tipo, mas já tá vendido Só deu ganho, sei lá, da pessoa olhar e gostar, saca? Ser repercutido Eu vejo muito Eu fiz esse trampo e sumi Deixei ele aí e deixei Pô, o pessoal viu o que que era Pô, eu chegava no Facebook e vi uma Trouxa um perfil de duas outras pessoas Aí você fala, caramba Pô, tá dando certo, né? Tão compartilhando Tão pessoal gostando, assim Tão pessoal vendo, assim Pô, tipo, até onde se pode parar Sabe? Acho que é isso que vale A arte vale tudo Tão pessoal Tão pessoal Tão pessoal A CIDADE NO BRASIL